Contando os plaquês de 100, dentro de um Citroën. Aí nós convida, porque sabe que eles vêm. É recitando esse sucesso do funk nacional, que a gente começa esse vídeo de hoje, porque o Atlético tá aportando grana, sim, e tá mostrando isso no mercado. Quem não reconhece, quem fala, ah, os valores assustam, o Atlético não invés, é a galera corneta, e aqui a gente é contra as cornetadas, contra a cornetagem, aqui a gente tem um movimento anti-corneta, e a gente vai debater sobre isso, afinal, o Atlético, mais uma vez, em um curto período de tempo, faz a maior contratação da sua história, né, afinal, investiu 12 milhões em Matheus Babi, o que acabou superando o Abdel Vinícius, e a gente vai debater. Porque esse tipo de contratação, cara, gera uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, uma série de, enfim, a torcida fica um pouco ressabiada, se, pô, vale a pena investir essa grana toda, mas, ao mesmo tempo, é a mesma torcida que fala, ah, os valores assustam, a diretoria não contrata, o Atlético tem dinheiro em caixa e não investe no time. Então, vamos com muita calma, pra não ser extremo nenhum ponto, falar que o Atlético é o time que mais investe, que é o time que, porra, é o Flamengo das Araucárias, é o Atlético Unido das Araucárias, que contrata jogador por 20 milhões e tá tudo certo, que não é isso, mas também não é o Ibis, não é o Sampaio Correia, que precisa ficar buscando jogador ali de graça, sabe? Obviamente, o Sampaio Correia tá muito à frente do Ibis, mas a contratação do Matheus Babi, cara, foi uma contratação que, desde o começo, muita gente falou, ah, acho bom jogador, mas eu não sei se vale isso tudo. Como foi a mesma coisa com o Aguilar, acho bom zagueiro, mas não sei se vale isso tudo. Com o Abner Poe, que a gente conhecia, então, não rolava essa resenha, né? Mas, cara, eu acho que a gente tem que entender, primeiro, como esse método de contratação é feito e como esse método de contratação já foi feito. Tem uma coisa que separa o processo do presente com o processo do passado. Sabe qual é o nome disso? Tecnologia. Tecnologia. Descartar a tecnologia no momento de contratar é algo absurdo, é algo absurdo. A gente tem que entender, pra qualquer clube, qualquer clube, mas, principalmente, o Atlético, que é o time que investe bem nisso, aposta muito nessa análise de desempenho, em scout e tudo mais, cara, é um time que a gente precisa entender que não vai gastar 12, 10 milhões à toa, cara. Não vai gastar 12, 10 milhões à toa, sabe? E é feito um estudo antes, você analisa o jogador em todas as circunstâncias, entende se esse jogador cabe no que você busca de futebol. Você acha que não teve uma reunião antes de Paulo Auturi, Antônio Oliveira, Bernardo Franco, William Tomás, até mesmo Petralha, sei lá se o Petralha frequenta esse tipo de reunião, falando, cara, a gente precisa de um atacante assim, assim, assim. Qual solução do mercado a gente pode buscar que atende essas nossas necessidades e a gente pode pagar? Aí vai ali o setor de scout, o setor de análise de desempenho e apresenta esse, esse, esse e esse. Porque antes, cara, era na base do DVD mesmo, nesse século mesmo, 2006, 2007, pô, cansava de sair história, principalmente aqui no futebol do Rio de Janeiro, jogador contratado na base do DVD. As diretorias eram mais amadoras, o processo de contratação, o processo de indicação, as relações com empresários, tudo era muito mais amador. Hoje não, cara, hoje é quase uma ciência. Você aí que é advogado, você aí que é engenheiro, você aí que é médico, você tem processos pra avaliar uma situação, sabe? Quando o médico vai avaliar uma doença, ele entende ali qual a gravidade da doença, qual o remédio dar. O jogador de futebol é a mesma coisa, cara. O jogador de futebol é um remédio. O time tem uma necessidade, o analista de desempenho, o scouter ali, entende a necessidade, sabe? Entende como essa necessidade pode ser suprida. Se é contratando, se é buscando um jogador na base. Em alguns momentos o scouter vai falar pra você, cara, eu acho que não precisa. Eu acho que a gente tem um jogador aqui no próprio clube que pode atender a essa expectativa, a essa necessidade. Pode suprir uma situação que, porra, a gente tá achando que é gastando dinheiro que se vai resolver. E às vezes não é, cara. Às vezes tá ali mesmo. Mas a gente tá falando de mercado, de investimento. Então acho que a gente tem que entender que contratações, assim, são feitas baseadas em alguns pilares. estatísticos. A gente viu como o Matheus Babi, ao longo das lives, né? É um cara que é um jogador capaz de decidir jogos grandes. Fez gol em Grêmio, fez gol em São Paulo, fez gol em Ceará, fez gol em Bragantino. Jogos complicados. Sabe? O Atlético não ganhou do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Babi marcou gol em dois jogos contra o Grêmio. Sabe? O Atlético contra o São Paulo não ganhou de São Paulo. Babi decidiu a vitória do Botafogo contra o São Paulo. Em um contexto completamente adverso. Então vocês acham que isso não conta? E ainda mais, pensando no Atlético como um clube que precisa ainda se estabelecer mais financeiramente, teve todas as quedas de rendimento, todas as quedas de arrecadação, o jogador com capacidade de revenda é o que mais brilha aos olhos do clube. Sabe? Foi uma grana investida no Abner. Foi uma grana investida no Abner. Mas, cara, pelo que eu sei, ele já teve pelo menos seis propostas. Propostas. Nenhuma agradou o clube. Propostas que cobririam tranquilamente o que já foi investido. Sabe? Então, óbvio, o Aguilar é um jogador que ainda não deu uma resposta. O Abner demorou a dar uma resposta. Mas a gente tem que entender que cada contexto é um contexto. O Babi chegou no Botafogo do Macaé e deu uma resposta imediata. Significa que ele vai dar uma resposta imediata aqui? A gente não sabe. O cara vai estar pela primeira vez longe da família. O cara vai estar num grupo diferente. O cara vai sair da zona de conforto dele. Mesma coisa com o Abner. O Abner saiu completamente da zona de conforto nele. Ainda teve o caso do irmão dele, uma pena. Sabe? Que gerou falecimento. Então, cara, pro jogador estar ali bem pra jogar futebol, ele precisa estar bem como ser humano, sabe? Então, eu torço pro que o grupo abrace bem o Babi, pra que ele seja realmente acolhido ao ponto de, pô, conseguir render de maneira mais rápida. Conseguir ter uma capacidade de adaptabilidade, assim como ele mostrou na chegada do Botafogo. Mas, acho que esses investimentos do Atlético, cara, voltando a falar sobre os investimentos do Atlético e tirando um pouquinho da personificação. Um, não deveriam causar pressão no jogador. Cara, quem escolhe investir é o clube. Ah, o cara valeu 10 milhões e ainda não se justificou. Isso não é motivo pra pressionar ele. Pressionando ele não vai mudar nada, só vai piorar a situação do jogador. Você acha que se você chegar pro Babi, ah, você custou 12 milhões, hein? Precisa render. Isso vai ser uma pressão pro moleque jogar bola? Pô, vai ser algo motivador, óbvio que não, cara. Óbvio que não, é só pensar, tá ligado? E aí de vocês achar que rede social não faz diferença. Então, acho que tem que tomar muito cuidado na hora de fazer qualquer tipo de comentário taxando o valor do jogador. E, cara, principalmente, vamos ser sinceros aqui. Esses jogadores provam que grandes investimentos podem dar certo e podem dar errado. E não vou falar que o Aguilar deu errado agora. Não acho que o Aguilar tenha dado errado. Mas é um jogador que não conseguiu dar uma resposta imediata. Diferente, sei lá, deixa eu pensar outro zagueiro aqui que chegou barato. Bambu, chegou de graça e conseguiu dar uma resposta ali em 3 meses de clube. Começou um pouco mal, mas foi crescendo. Terminou ali a temporada num nível gigantesco, sabe? Deixa eu pensar outro jogador, o Abner. O Abner chegou, demorou a engrenar, cara. Demorou a engrenar. Ficou no banco do Azevedo o maior tempão. Sabe? Então, o que vocês buscam quando vocês pedem reforços de peso? Obviamente, é um reforço mais garantido ali pelo que ele já mostrou, né? Porque, no final das contas, toda contratação é uma aposta. Toda contratação é uma aposta. Mas você acaba se baseando naquele estudo que eu falei lá no começo. Na questão dos calders, da análise de desempenho. Então, você tenta evitar erros, diminuir a possibilidade de erro, quando você acaba buscando jogadores que já tiveram boas campanhas, treinadores que já tiveram boas campanhas. Mas isso não significa que você vai ter uma portabilidade de desempenho. Que é aquele desempenho que, por exemplo, sei lá. Gabriel Neves, que é um jogador que eu gosto bastante, eu acho que valeria até o investimento. Do Nacional do Uruguai. Joga muito no Nacional do Uruguai. Se ele vier para o Atlético, não significa que vai ser o Gabriel Neves, do Nacional do Uruguai. Por quê? Porque você tem uma mudança de contexto. Você tem uma mudança de vários fatores que ou potencializam ou diminuem o potencial do jogador. Sabe? Então, isso que eu quero trazer aqui para vocês. Existem fatores e fatores para serem levados em consideração. E, principalmente, vamos parar com esse papo chato que o Atlético não investe, cara. Vamos parar com esse papo chato. O Atlético vem investindo, o Atlético vem contratando. Algumas contratações dão super certo, como é o caso de Cadu, Kaiser, Pedro Henrique, Richard, enfim, Canezinho. E outras contratações dão errado. Giovanni, Ravanelli, Jorginho. Sabe? Mercado da bola é isso, cara. É aposta. É a roleta russa ali. Aí é o que eu falo. Você tem os fatores de estudo para te possibilitarem errar menos. Evitarem equívocos. Sabe? Então, é isso, rapaziada. Eu queria trocar essa ideia com vocês para esse blá, blá, blá de valores assustam. Eu acho uma bobeira. O Atlético é um clube que vem investindo e vem investindo bastante. É um time que vem melhorando o seu elenco. Eu acho que é um elenco bem bom. Não sei se do nível de 2019, porque tinha os jogadores ali muito acima da média. Mas pensando em elenco, talvez é um elenco mais equilibrado. O time titular é mais semelhante ao time reserva, assim. Sabe? Então, quando você tem uma perda, não é uma perda tão sentida. Eu queria trocar essa ideia com vocês, cara. Que às vezes alguns discursos são lançados na internet e, porra, não são abordados da maneira correta, com a profundidade correta. Então, fica aqui meu incentivo para a gente sempre pensar além do fato. Sabe? Não tem que perguntar o quê, tem que perguntar como. Sabe? O fato final, todo mundo vai saber em um momento ou outro. Mas como chegou esse fato é que é a coisa mais complicada. Beleza? Tamo junto, rapaziada.